Litoral, programa Os Amadores e hoje, terça-feira, dia 22, 22 de... 22 de março, né? 22 de março. Opa, 2016, vamos falar das rodadas aí dos jogos que aconteceram no final de semana, grandes jogos, né, grandes jogos que teve aí, jogo do Rio Branco, polêmico, mas vamos falar disso tudo que aconteceu no nosso Amador e no nosso Rio Branco. Bom, pra isso tá eu e o meu amigo aqui, Marcelo Pires. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, galera do site Esporte Litoral. Programa Os Amadores, terça-feira, 22 de março, como diz o Márcio. Jogos decisivos esse final de semana. Tivemos os campeonatos amadores em Paranaguai nas fases finais, no FUT7, e também no campeonato interno lá da OLE, que não chega a ser o FUT7 por causa das regras num estilo diferente, mas é o futebol de uma sintética semifinal na OLE. Temos também a Copa Prima da OLE também na fase final. O Ronaldo nos veteranos também a todo o vapor, excelente jogo. Estive lá na Presente no sábado, vi jogos de excelente qualidade, tanto na Idade Livre, tanto na Copa Prima, como nos veteranos. Sensacional o nível. A arbitragem legal, gostei. Um árbitro só, difícil, porque... Quem quer o árbitro? Eu vi o primeiro Gaúcha que tá no primeiro jogo. O Gaúcha que tá no jogo do Gênova. O Gênova ganhou do time do... era Mactrans no passado, não sei qual que tá o nome. Máster União agora. Máster União, é. O Gênova ganhou Máster União, o Gênova acabou ganhando, então a gente vai colocar um pouquinho mais sobre isso. Também tivemos rodada decisiva lá na quadra dos japonês, a Copa Popular do FUT7, tanto masculina nas oitavas do final e a segunda rodada do torneio feminino. Tivemos alguns resultados surpreendentes. A favorita acabou caindo nesse final de semana, mas eu vou falar também um pouquinho mais sobre isso. E outros campeonatos, né, Márcio? Que mais que teve aí na Lula. Vamos falar do início lá da Copa 7 de setembro, lá na Copa Sub-30, lá no campo do 7 de setembro. Não foi lá? Não fui, Márcio. Eu não tinha ido ainda. Quer dizer, eu fui quando era criança. Pô, do 7 de setembro é pra esquerda ou pra direita? É pra direita. Ah, não. Eu fui só pra multiveleta. Pra esquerda e multiveleta. É, só multiveleta. Aí eu fui com a bicicletinha lá e daí perguntei, não, é aqui e tal. E o campo lá, é bacana o campo, sabe? É uma estrutura legal, né? É uma estrutura legal. O campo é um gravadinho bem cuidado e tal. Tem aquelas depressões, assim, que é comum aqui, não é na Ilha principalmente, né? É, se é comum aqui no centro da cidade, nos bairros, então, é mais comum. Mas é um campo, gostei do campo, bacana mesmo. Um campeonato forte lá, rapaz. Olha, de manhã cedo já tava lá. Será que tava jogando? Tava Lino. Tava o Ale, que é o jogador lá do Pix. O Ale, lá da Copa do Cajun, né? É, já tavam tudo jogando lá. Os zagueiros gols, hein? O Ale, o Ale, o Ale e o Campo. Ah, ele joga no meio? É, o Campo é 10. Né, mas é, porque, se eu não me engano, quando eu jogava, essa questão assim, 15 anos, 16 anos, o Ale jogava representado para o Naguaro, o campo de futebol de ombro, jogos de juventude, jogos de lares, e ele era zagueiro. Era zagueiro? Então, eu olhei com ele. Surgiu? Surgiu. Surgiu mesmo? É, eu olhei, ele teve um bigodinho assim, não é? Não sei se teve bigodinho, eu não olhei muito assim. Mas eu vi, ele estava na final. Ah, você, eu vou te mostrar a foto dele aqui. Isso, eu vou ver a foto, mas eu acho que é ele. Isso, ele está aqui atrás, ele está bem aqui atrás, ó. Do lado do Adalino aqui? Isso, do lado do Adalino. Ah, não, é o outro lado. É por isso, é por isso. É que tem o Adalino na conta do Cajun ali. É, não sei. Eu vi a foto dele na final da Big Soccer, até achei que fosse ele, porque o Alessandro, né? É, o Alessandro, ele foi artilheiro do Big Soccer, inclusive. Isso, porque o meu avô, ele até achei que ele ia ser Alessandro. Eu falei, pô, mas na minha época, ele era zagueiro, ele foi artilheiro do Big Soccer. Mas eu pensei, pô, mas o Big Soccer, são quatro pessoas, campo reduzido. Então, pode ser, né? Porque você trocará forte fisicamente, um bom chute. Mas, então, são dois áreas diferentes da minha base. Isso. E aí, nesse jogo, então, era o Osbartira, e o Catano vence, né? Osbartira é um time novo, o time lá do Ander Sussica, do Luizinho, o cabeleireiro, o Luizinho esteticista lá, né? Que é o técnico, ele joga, né? Mas, como ele já tá nos 50, ele tá no street, ele tá só comandando. Tinha um time bom, tava jogando o Tanaka na zaga com o time dos Bartira, e do outro lado, como eu falei, né? O Catano vence, tava jogando o Ale, tava jogando o Alino, e tem muito dúvida, que é bom de bola ali. E o jogo ficou no 0x0, 0x0. Esse foi o primeiro jogo. O que é difícil de acontecer, né? 0x0 com 12 fiques, eram tão boas. É difícil. Você não sabe o gol. Mas os goleiros fecharam o gol lá, cara. O Edinho, o Edinho veterano, o Edinho, o Edinho, ele é um bombeiro aposentado que não sabe nadar. É um bombeiro que não sabe nadar. É o seu homem. Dá uma vida de aquário. E o goleiro dos Bartiras era o Sica, que também jogou muito bem no gol. Não é goleiro, mas jogou muito bem no gol. E aí, esse foi o primeiro jogo. No segundo jogo, o time do Rocil perdeu por 3x1 para o time do Bar do Lado. Bar do Lado. Dois times muito bons também. Do lado de lá ou do lado de cá? Do lado de cá. Bar do Lado. E o time do Canarinho perdeu 1x0 para o time do Escamosos. Escamosos. É, o Escamosos sempre chegando, né? Sempre chegando. O Escamosos é futebol de ouve, futebol pelado. Na ilha do Gal, é uma premiação muito forte. Na ilha, com certeza, né? Sentir a falta do Lingão que não colocou o time. Não sei se está colocando junto com o Canarinho, que nem fizeram lá no Tiberê. Então foram esses 3 jogos, lá são 7 times, né? O fogou o time, teve um time que fogou lá e joga na próxima rodada. Então, esses foram os resultados ali do campeonato. Bom campeonato. Os times eles são muito equilibrados ali, muito fortes. Esses dois jogos, o primeiro jogo, o primeiro jogo de Alphiola, deu para ver que é um campeonato que vai ser equilibrado, né? Muito bom. E com certeza estaremos acompanhando ali o dirigente também o Nelson Mariano, né? E quem ajuda ali a arbitragem é o Dássio Carudo e o Jair. Um abraço para esse pessoal lá da ilha. Beleza? E na Olet, o que aconteceu de bom lá na Olet? Na Olet vem cedo, acompanhando a Inter os três, quatro primeiros jogos que teve no sábado, daí depois o Márcio me substituiu lá, né? Mas foi, acompanhando ali em diante. Cheguei lá, estava tendo esse jogo, Gênova e Master União, né? Gênova e Master União, time do Gênova no time máximo, era no Veteranos, esse é que a primeira é o Veteranos. 6x3, se não me engano, posso até estar enganado, mas acho que foi 6x3 o jogo por Gênova. O Gênova dominou as ações de jogo, mas foi um jogo equilibrado. A única diferença foi a vontade. O time do Gênova, um pouco mais de vontade, um pouco mais de garra e chegando um pouquinho mais firme nas jogadas. O time do Master União, um pouquinho mais técnico, mais rápido, mais técnico, mais rápido, com um pouco mais de velocidade, mas os zagueiros não estavam num dia tão bom, porque dava um pouquinho mais de espaço para o time do Gênova. O Chapinha entrou, fez gol, o outro centroavante lá, que também entrou, fez dois golaços. O Cristiano Pai, que nasaga, tirando tudo, não dando espaço para o Marcinho, que joga no Master União. O Mico também não teve chance. Teve aquele outro rapaz aí, que acabou decidindo o veterano, o Camisa 8, do Master União, não vou lembrar o nome, daí fez uma excelente partida. Mas foi um jogo legal, diria, para quem estava presente, as duas equipes, muito boa tecnicamente, o jogo, a única pena foi o tempo, o clima, porque 40 anos, um sol de uma e meia da tarde, como estava no sábado, realmente prejudicou um pouco a questão física dos jogadores. A gente fala, a gente conversa lá, tem idade livre, tem copa, faz esse jogo da piazada antes, deixa a gente para ir para as quatro, depois das 16 horas, deixa os velhinhos para ir para as 16 horas. E foi a grande reclamação das duas partes, que o Guilherme estava ali no próximo ao vestiário, e quando saiu adequado, os dois times, foi essa a reclamação principal, tanto no Gênero, quanto no Máximo União, é que mata, jogar 13h30 no sábado, e pelo dia que tem sábado, o sol intenso, ali não é uma data coberta, então prejudicou um pouco os jogadores. Logo após isso, tivemos a primeira semifinal do campeonato da idade livre, jogo entre Bahia, e a equipe do Bahia contra a equipe e a equipe do Sucata, Sucata, eu tinha a equipe do Sucata, aliás, um jogo muito equilibrado tecnicamente, empate de 2x2, merecidamente, tanto o goleiro Fabiano, do lado do Sucata, como o goleiro, acho que era o goleiro Irmongo Gaúcho, o Polaco, do lado do Bahia, fizeram um excelente jogo, o Polaco acabou machucando o braço, jogou praticamente o segundo inteiro, o segundo tempo inteiro, com o braço machucado, o braço direito machucado, isso afetou um pouco a saída de bola, e os chutes de longa distância, a equipe do Sucata não aproveitou esse momento, talvez não percebeu a contusão do Polaco, eu que estava ali fora, percebi, destaque para a equipe do Bahia, o Rodrigo, o Rodrigo, fez um Ceará, o Rodrigo Ceará, fez uma excelente partida, fez o primeiro gol, 1x0, o Ceará, a equipe do Bahia, será feito com 1x0, o gol do Rodrigo, o Sucata, logo em seguida, conseguiu se retomar uma partida, empatou o jogo, e acabou virando, 2x1, o primeiro gol do Sucata, foi o gol contra, no segundo gol, não lembro o nome do que fez, mas o Sucata fez 2x1, e aquele jogo, a equipe do Bahia, é o melhor tecnicamente, tem os jogadores, com um pouquinho mais de qualidade, tem o, o Heraldo, não estava jogando? O Heraldo, o Heraldo, não estava jogando, mas, olha, tinha o Rodrigo, o Ceará, tinha o Gui, o Gui, o filho do meu amigo Gerson, o Gui, 16, 17 anos, um moleque, o Camis Aléz, habilidoso, rápido, é, muito bom de bola, muito bom de bola, só a minha dica para ele, é que ele, por ele estar começando agora, na Idade Livre, é ter que soltar um pouquinho mais a bola, porque é diferente, você vem na categoria de base, na categoria de base, você domina, você, seu corpo fisicamente, não vai ter tanto contato, é, você vai ter um pouco, você vai sobressair, sobre os outros atletas, e na Idade Livre, não, joga um pouco mais de contato, é, você, por ser um jogador técnico, você pode acabar, é, se machucando aí, por segurar um pouco mais a bola, os atletas, da lado da outra, aqui, podem ter jogado de maneira, um pouco errada, essa questão de você segurar, tentar o drible, muito isso, é, a minha única dica para ele, mas é um golinho excelente, o, o Guigui, fez uma excelente partida também, é, e graças ao goleiro do Fabiano, do Sucata, aí, o jogo teve um 2x2, se for lá, que também fez boas defesas do outro lado, mas justo, justo, porque daí fica para a semana que vem, a decisão da vaga, para a grande final, está em aberto, as duas, as duas equipes têm chance, para passar para a próxima fase, então, fica aí a dica aí, para o Guigui, né, dê a dica para o Guigui, e para o Sucata, é, destaque para o jogador Rafinha, gostei muito do Rafinha, para mim, ele tecnicamente é o melhor jogador da equipe do Sucata, ele que vinha jogando, já jogou no Ortobon, jogou em outras grandes equipes, aí, no futebol, lá, na quadro da Olé, e dessa vez o Sucata fez a diferença para o lado da equipe Azul Celeste, é, 2x2, tudo em aberto, o Marcio. Legal, então, o oferecimento agora, agora vamos oferecer agora, essa notícia aqui, né, que agora nós vamos falar do Padre Jackson, e o Padre Jackson aí, é patrocinado também pela distribuidora Gonçalves, do meu amigo ali, o Juliano Espirro, que é o técnico, mas dessa vez ele ainda não assumiu o banco ali, porque, estava o reizinho junto e tal, aí teve que sair o futebol do Ficão, né, então, em homenagem, o oferecimento então, de distribuidora Gonçalves, do Juliano Espirro, diz que Tony, do meu amigo ali, o Tony, Chaveira Avenida, Chaveira Avenida, é do Geraldo que está ajudando lá o Gênova, falamos do Gênova, mas o Geraldo estava junto, e depois do jogo, o Geraldo foi beber, sabe com quem? Com o pessoal do Márcio União, legal, é, essa é, é por isso que ele fala que é o mais charmoso do campeonato, é o mais legal, porque, é, ah, vou até falar aí, bateu na equipe do Márcio União, rapaz, o Gênova falou, deixou barato, e o Gaúcho, apitando, ele deixou um pouco, é, o jogo ficou um pouco mais corrido do que o normal, mas, pô, é, o Roberto Lopes, pô, mas, é, mas, é, o jogo é assim mesmo, né, é, o, 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 o veterano, ele zoou muito com o que o Gênova já apitando, eles têm esse, essa sensibilidade de perceber, eles dão uma chegadinha, o Gênova não dá nada, ele dá uma, ele levou o caravento mais forte, né, até achar o ponto que o Gênova, é, o critério do que isso, mas, o Gaúcho, deixou, na minha opinião, deixou um pouco, já na questão da disciplina só, mas, no mais, ali, ele não teve uma influência no resultado, ele ensina a vitória do Gênova, o Gênova por 603. E, também, com oferecimento do JC Contábil, do meu amigo, o Julandir Abacate, do Clube dos Seis, vamos falar, então, do jogo, o Padre Jackson, 5, Bahia 5, jogaço de bola, dois times bons, dois times bons, assim, no papel ali, no papel, o Padre Jackson é melhor, olha isso, tem, os jogadores são mais caros ali, né, o contrato mais caro, só ali, só de patrocinador, tem dois, tem três, né, tem o Heraldo, tem o Floreno Spio, e tem o Zé Dedo, o Floreno Spio, goleiro, então, esse time, eu já torço de coração, para eles, eu gosto muito, do centroavante, do Padre Jackson, ele chama de, o compadre, o, o, como é que é? ele chama de compadre, ele acaba esquecendo o nome dele, mas, é o Dragoarão, tem o Dragoarão, que é o Ismael, não, o Ismael, fez gol, assim, esses cinco, fez gol, entrou, fez gol, fez gol, foi sabendo, eu conversei com o técnico deles, o jogo do Lula Branco, lá, o Espio, me contou, me deu a dica dessa partida, cinco a cinco, o Jamarão fez gol, o Ismael fez gol, é, o Marcinho, tem o Marcinho também, o Marcinho é bom, é o B12, rápido, é, deixa eu ver se ele não caiu na foto, tem o Cleber, Cleber, isso, o Cleber, o Cleber é bom, mas o Cleber não tá, o Cleber não tá, não tá, o Mecota, o Mecota, o Mecota assinou no Parijá, sacada nele lá, sacada nele lá, sacada nele, daí eles acabaram, inclusive, acabaram virando com o Padre Jackson, e daí o Padre Jackson, bobo, nem nada, viu o menino, porque o Mecota é um menino, pra esse campeonato, e se não me engano, acabou de fazer 40 anos, então é aquele, aqueles gritos que vem voando, né, pra pegar os 40 anos, e o Padre Jackson, no ano passado, viu o Mecota lá largado, no Banco do Gênero, já fez os trancos ilegais, e quando já tá com esse tema rápido. E ali é interessante, ali, a briga ali, já viu o Reizinho e o Cleber jogando? Os dois, os dois andam juntos, eles só jogam juntos, mas quando estão jogando, a briga cera, porque você, você aqui, ele enfrentou, ele retou o outro, mas estão sempre juntos. Isso, isso acontece muito, isso acontece. É, quando você tem muita intimidade, com o outro atleta, você acaba cobrando, tendo um, cobra um pouquinho, com mais demência, um pouquinho mais montado, mas é normal, isso é normal, é bacana, acho legal, a amizade que tem o Reizinho, né, com o Cleber, não só, tem mais gente, o Ismael, uma pessoa sensacional, uma pessoa boa, que tá sempre, sempre aberta, a ajudar a equipe, no que foi necessário, depois do jogo, vai fazer o saio de churrasco, vai fazer o cozinheiro, é o cozinheiro, o cozinheiro jogando, você falou que ele tá jogando, ele tá jogando bem, tá jogando bem. Voltou agora, ele tá voltando agora, ele tem um passeio, ele pôs ali uma, então isso aí é perigoso, porque o saio não chegou firme, ele já caiu, é isso que eu ia falar, mas ele voltou, ele tá voltando agora, de contusão, uma contusão séria, que ele tem nas costas, passou por cirurgia, tudo no passado, e se não me engano, isso é o primeiro no campeonato, que ele, depois dessa cirurgia. É, e pro lado do Bahia, ali né, no Bahia tem um grande goleiro, que é o Joanezinho, aí agora, quem tá começando nos 40, é o Marcelinho, o Marcelinho jogando lá, fez gol também, um lateral direito, ele joga, aí tem o Ney, tem o Ney, e quem joga é o Herminho, o assistente do Rio Branco lá, e fez um golaço de falta, tá vendo? Você viu o gol lá? Eu não vi, mas eu não vi, mas o Espíron me contou, e eu acabei, não tendo tempo, ainda assisti, esse gol, ainda bem que não queimou, não é? Esse gol tá lá, tá lá, foi um golaço, vai pro top 10, inclusive, esse gol. O Espíron, o Espíron me tava contando, detalhes dessa partida, porque, não tive tempo, realmente, de acessar esse jogo, em específico, acessei outros jogos, mas esse jogo, não tive tempo, e ontem, não, no domingo, no jogo do Rio Branco, o Espíron me deu toda a meta na partida, falou que o Jabarou fez gol, falou que foi um jogão de bola, falou que o time do Balejap saiu melhor, e a equipe do Bahia teve um pouco mais de vontade, e conseguiram o impacto, e que o Herminho deixou esse golaço na comparação de falta. Deixou esse golaço, né? Lógico que ele fez outro, mas passou raspando. Aí o jogo ficou, então, 5x5. Também tem que destacar, também, o desempenho lá de Hira e Heraldo, os dois tocando bola, no primeiro gol, já o Hira cruzou, Heraldo só, achou certo. junto com o Padre Jackson, junto com o Padre Jackson. Tá forte, tá forte, um time forte demais. E outra coisa, o Hira e o Heraldo, eles chegam o título, cara. Rapaz, porque, acho que não tem um time que os dois passaram e não ganharam, e não foram campeões. Eles passaram pela Fiorentina, a Fiorentina foi campeã, certo? Daí eles foram para o Ceará, o Ceará foi campeão. Agora, todo o Padre Jackson, vamos ver se o Padre Jackson consegue fazer, valer essa escrita aí, fazer o Hira e o Heraldo ser campeão mais uma vez, com uma camisa de ferro. De forma total, do meu amigo o Boderasio Simão, Rodomax Transportes, do meu amigo ali, o Marinho, Geraldo Esportes, ajudando sempre o nosso esporte amador, cirúrgica Paraná, do meu amigo Marcos ali, que estava no Rio Branco ali, acompanhando o jogo do Rio Branco também no domingo. Vamos falar então desse jogo aqui, desse jogo, continuando aqui no Camargo da Aulé. Esse aqui, o Ceará fez 5x1 no time do Em Cima da Hora. Sabe quem que é o time do Em Cima da Hora? É o pessoal lá do Parque São João. Aí às vezes eles aparecem com o nome de Parque São João, às vezes de Viner, e agora eles estão com esse nome em cima da hora. Eu não sei se foi algum patrocínio, mas é o mesmo pessoal. Eles colocaram ali, compraram no Jacaré para deixar na zaga, né? O Pastor, agora já entrou nos 40, está fazendo, está jogando também. Eu conheço o índio, o índio eu conheço bem. O índio está bem, o índio também. Está jogando bem o índio? Não está, mas ele está meio debilitado. Ele joga um pouco, já sai, fica mais focado, já sai reclamando. E reclama esse bicho para jogar? É. não mudou nada. Reclama de tudo, toda hora, com todo mundo, com juízo, até com os próprios companheiros de jogo. É, e nesse jogo aí, eu fiquei sabendo, eu tive a, me passaram a resenha nesse jogo aí, o próprio índio. Eu conversei com ele no domingo à noite, o jogo foi sábado, Sábado. É, no domingo à noite, eu conversei com o índio, ele me deu toda a energia que aconteceu. O jogo que ele dava, né, um a um, a gente chegou a dar um a um por um bom tempo, até terminou o primeiro tempo um a um, e daí na segunda etapa, a equipe do de cima da hora não resistiu à técnica da corte do Ceará, o Pedrão, o Maringá, o Chulapa, o Chulapa, o Chulapa, tá, né, tá matando a data. É, não foi bem isso o índio falando. Não foi bem assim. Não foi bem assim. Na verdade, o Chulapa abriu o placar, o Chulapa fez o segundo, sabe o que o Chulapa me falou lá na hora da foto? O que eu tenho que pagar pra bater foto dele? Ah, deixa eu lá pro Ró pagar teu gol, eu vou pagar a tua foto aqui, irmão. É, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. É, meu Deus do céu. Todo mundo brigando, eu vou aparecer no site, ele vai ter a minha parte. Tá bom, Chó, a próxima vez eu vou levar cinco, então, pra sair da foto lá. Tá, mas esperando. Mas o Chulapa aí passou dos 40 já há algum tempo e jogou muito, fez o segundo gol, né, primeiro gol do Cleomir. Cleomir, lateral com camisa 10, já viu isso? É, claro. Pô, Cleomir, você tá com camisa 10? Não, eu vi lateral com camisa 10, né, E o Cleomir, camisa 10, fez o primeiro, o Maringá, se eu não me engano, fez dois ou três, eu não vi, não consegui acompanhar todo o jogo, mas ele fez dois gols ou três. e o Chulapa fez o segundo, né, mas o time é forte, o Pedrão, aí depois que o jogo tava mais resolvido é que colocaram o Gabo. Pô, só que o Gabo, o Gabo é nossa estrela lá no Canarinho, cara. Pô, Ceará, foi o Gabo pra jogar de começo, cara. Ah, o Ceará só colocou o Gabo no lado do Canarinho. Só que o Gabo não tava definido já. Ah, e tá climando o lado do Canarinho. Pois é, pô, tem que valorizar o passeleiro, nós vamos começar a cobrar também, já que o Chulapa quer cobrar, vamos cobrar pra jogar pro Ceará agora. Fudeu. Mas, o jogo foi bom, né, foi bom pro Ceará, né, e ainda tirei salvo deles enquanto jogo, ah, vocês levaram de cinco e depois o nosso time levou de nove. Eu tirei salvo deles. É, nessas horas, nós que estamos frequentando direto esses campeonatos, você tem que dar uma segurada nos comentários, né, Márcio? Pois é. Viu o que aconteceu, né, você vai tirar uma casquinha do time que perdeu, mas você ainda tinha um jogo pra fazer. tirar uma casquinha, tem que me retratar aqui. Todo, todo o problema tem que me retratar agora. Eu fui injusto, eu fui injusto, com o goleiro Vande, o goleiro Vande, ele é o goleiro do Marcelo, você viu o jogo? Tava jogando, ou ele não tava? Eu não sei, eu não sei quem é o Vande, mas é, o goleiro do Marcelo, eu tava, tava ali que partiu. Era o Edinho, será que era o Vande? Eu não vi o jogo, mas era o Edinho, que a gente tava no barco. e o Vande, eu tinha dito que ele não tinha sido relacionado no jogo, aí não foi relacionado no outro, mas ele falou, pô, você, pô, me fala, o que eu fui relacionado, eu joguei na primavera, joguei não sei aonde lá, né, só conta a primavera. as que vai, ele vai bem, eu não vou parar lá. Então, daí ele me falou, então, ó, o Vande jogou, lá na primavera, aos 45, jogou em 50. Então, ele jogou, foi relacionado e ficou no gol. Eu só não vi o jogo, não sei dizer quantos gols, quantos gols ele levou, mas tava dado o recado, o Bandeiro, tá retratado. Tá retratado. Então, ficou o Ceará, 5, em cima da hora, 1. Beleza? Aí, no outro jogo, do veterano, antes do jogo, ali da semifinal, aconteceu fatos estranhos ali no jogo. Foi o jogo, o jogo foi, foi Palmital, de um ponto muito forte. Vêm dois caras da praia lá, que é um, é o Herminho, também, que chama o Herminho, eu não lembro o nome do outro, não sei se o nome do outro é Mico, eu não sei, não lembro o nome dele. São dois caras bons, né, que vêm lá da praia pra jogar. Ele joga o Sandro Neves, joga o Sandro Neves, o Tocum, o Sandro Neves juntava. O Tocum, o Bolero Robson, o Bolero Robson, troca contra o Moreno também, que é muito bom no gol, inclusive, pegou um chutaço ali, que porra, não sei como ele pegou aquele chuta, era meu gol lá, deu honra, que o cara pegou. E aí, aí tava um a um jogo. Jogo legal, bacana, disputaram. Tava bem disputado, um a um, aí fizeram dois a um. Tá, beleza, tudo bem, primeiro tempo, normal, porque o time deles era mais forte. Só que aí, de repente, o nosso zagueiro, pediu pra sair, aí nós tínhamos dois reservas, eu e mais uma reserva. Pediu pra sair, tá, aí entrei na zague. No zague, eu sou uma beleza, na zague, fiquei na zague. Aí, de repente, tirou a camisa do nada e saiu. Daí entrou o segundo, o único, o segundo e o último reserva. É, chegou o outro reserva, né, entrou. Aí, no intervalo, o nosso centroavante, ah, o Dona Virgine, pouco saiu. Dar mais ou menos? Aí, aí não, ainda tava, ainda tava uns seis, né, na linha. Daí, de repente, o nosso meio campo, que tinha feito bom, que eu não vou falar o nome dele, mas o apelo dele é Coelho, sumiu. Ninguém achou o Coelho. Cadê o Coelho? Eu quero, ficamos com a mena. Ficamos com a mena. Quase, o Coelho, desapareceu. Desapareceu. Estamos aí, se alguém subir a notícia do Coelho, que é, camisa 10, camisa 10, meio tão, arrumadores, por favor, não usem a notícia, porque ele sumiu do jogo. E ninguém sabe se ele se machucou, se ele ficou dentro, nada. Isso é apenas, beleza. Um cinco. Cinco na linha. O time fera. Dois a um jogo. Aí, entraram um pouco, começaram a fazer gol. Aí, chamaram um outro arrumador lá, que estava lá. É o Príncipe. Chamam ele do Príncipe. O Príncipe chegou, trocou de roupa e tal, entrou e completou o time. Mas nós estávamos aí com o Príncipe, que estava no bar, não foi para jogar, estava no bar, fazendo o que ele gosta. E entrou para nos ajudar, claro, ajudou. E estava com um goleiro, que não é jogador de linha e tal. Desculpa, mas daí levamos ali, acho que foi oito gols, ou foi nove. E acabou que perdemos esse jogo por oito a um, nove a um. Não vi direito o quanto ficou no final. Perdi as contas dos gols. Quem capitou esse jogo, foi o Gaúcho. O Gaúcho? E ainda foi quem entrou, o Gaúcho acaba logo, se eu deixo. Eu não vou usar a cabeça aí, cara. E o time não está fora. Nós ganhamos a primeira, perdemos essa agora, só a segunda rodada ainda, então tem muita coisa ainda. Então o pessoal, pô, não sai assim, pô, está flotando, fica ali no banco então, pô, vamos ali e conversa ali. Isso, às vezes, às vezes você não tem condição física para continuar uma partida, mas ajuda, não incentiva ali fora, organizando, gritando, chamando, isso é importante. Porque além de você perder uns, ficar sem banco de reservas para fazer as substituições, acaba que não tem aquele pessoal que incentiva, o pessoal que está ali fora, na lesão do jogo, para chamar, aqui, passou, morreu, é tua, é dele. Isso aí faz muita diferença. diferença. Estava um neco no banco, um neco com dengue também, não podia jogar. E já está com dengue, para brincar também é ruim. E o neco é bom, vai fazer diferença, tem esse que eu estava lá. Pois é, ele estava com dor de cabeça, lá por causa da dengue, deu o corpo dolorido, e não pôde jogar. Mas fica digno, pessoal, pô, não faz isso, não quer jogar, está agindo com o time, está fraco, está ruim, e ponto. Não entro então, mas entrar em campo, isso aí é feio. Pô, senta ali como o Marcelinho falou, incentiva a gente ali então. Sim, é espírito coletivo, mas quando ganha, isso ganha todo mundo, você que está no banco, festeja, o que está julgando, festeja, o técnico fica feliz, todo mundo fica feliz. Agora, quando eu perco, não adianta, viu que está tomando dois, três, quatro, pegar e abandonar o time. É chato, é chato, porque é uma equipe, ganha todo mundo, e perde todo mundo, e esse é o espírito que tem que ser levado nesse futebol, no futebol sintético, para todos os esportes coletivos, essa é a ideia. Perde todos e ganhou todos. Então, para finalizar, vamos falar do melhor jogo, na minha opinião, foi o melhor jogo do dia ali, o mais esperado, inclusive eu coloquei até no texto, foi o jogo ali entre Gaviões e Padre Jackson. E foi aí, Marcio, eu vou te falar que eu cheguei lá às 1h30, 1h40, já estava tendo esse jogo do Master União com o Ceará. Já tinha gente esperando o jogo do Padre Jackson contra o Gaviões. Eu estava ali sentado vendo o jogo, daí o rapaz disse assim, não é hoje, a subfinal do Idade Livre, eu falei, não é hoje, sim. Eu não quero falar, não, o próximo jogo é do Sukkata do Bahia. Depois do Sukkata, ele não é, o Padre Jackson é 7h30 da noite e se já está com 1h de atraso, vai começar lá com 8h. eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Mais ou menos. Casa cheia e tal, né, Marcio? Casa cheia e a casa cheia. Um destino muito forte, né? A nota triste deste jogo aí é que, pessoal, quem quiser ajudar o Sport Editoral, o Sport Editoral aí, precisa de uma câmera nova. A gente está um ano usando a mesma câmera aí e ela está, tipo, é muito usada, né? Toda semana, dia de semana que a gente consegue filmar os jogos é sempre usada. Então, ela tem o desgaste natural mesmo e agora ela tem vídeos que ela não está abrindo mais. Ela está, não sei, está queimando o vídeo, não sei o que está acontecendo. Então, pessoal, o que quiser ajudar o Sport Editoral com prova de câmera nova, né? Por favor, estamos à disposição, tá? É, mas é, qualquer contribuição que seja, né, Marcio? Então, faz, deixar para o patrocínio, deixar o seu nome ou se você não quiser se identificar, às vezes, acontece muito no ramo empresarial, é isso, mano? Às vezes, a empresa não quer... Sabe o que acontece? Às vezes, a empresa aparece num lugar, os outros vão tudo atrás, entendeu? Isso eu sempre converso com muitos empresários que ajudam o esporte, eles ajudam, dão a... fazem a ajuda com o esporte avador, com o time ou com o jornal, com o rádio, com o organizador e tal, mas não quer se identificar, porque o que acontece? Ele ajuda você e, de repente, o cara da outra lugar vai lhe pedir ajuda, entendeu? Ele daí não quer se expor na... Mas, fica aí a dica, se você quiser expor o teu nome, qualquer semia contribuição financeira, isso aí é para continuidade do programa, Para continuidade, para melhoria. Claro que eu queria apostar esse jogo, e, de repente, todos os gols, teve muito golaço, dois golaços ele não conseguia pegar, mas teve um polêmico lá, que foi, que a bola, que sempre tinha batido na mão e tal, esse vídeo não abriu, eu não posso falar do vídeo do lance, porque na filmagem é muito pequeno, então não dá para saber. Foi o Renan até algum, né? Foi o Renan e o Guilherme fez até um outro golaço. Ah, esse aí que está filmado. Esse que está filmado. Então, não é uma intenção nossa, nada dele, a gente quer mostrar tudo, tudo que acontece da melhor imagem possível. Então, esse é o problema do desgaste da câmera já, já precisamos de outra, a câmera, essas coisas assim, eletrônicas, é uma coisa descartável, é uma coisa, que não é uma coisa que dura para sempre, então, ela vai ter esse desgaste e vai ser o pior. E só para falar um pouco sobre os dois times, ali, o Gabriões, Nardo, Ronaldo, Maico, Davi, o Maico estaria machucado, você estaria machucado, tem mais, até dizer, uma equipe já entrosada, que já foi campeã da Copa Empresa no ano passado, que era uma unidade de Té, é praticamente o mesmo, é o mesmo conjunto que vem jogando, ele já joga há muito tempo aí no campeonato de Derema Sintética, é a minha equipe mais rápida que é do quadro de Jato, se é quadro de Jato tem Formiga, Gabrielzinho, Maricá, é... Renan... Então, é um goleiro, muito bom goleiro do Padre Jax, acabou fugindo a um dele, mas são dois times diferentes, de estilos de jogos diferentes, compara comigo, Maricá, A equipe do quadro de Jato foi um pouco mais cadenciada, um pouco mais de força física, até pela condição física dos seus atletas, os jogadores um pouco mais fortes, um Renan Nazara, no outro, no time da equipe do Campeonho, não tem ninguém com o quadro físico que tem o Renan. Eu acho que eles naturalizaram bem ali o Ronaldo e o Nardo, que é pra mim, o Ronaldo no meio, o Ronaldo mais à frente, que eles tomam conta do jogo, e não conseguiram fazer isso, e as pessoas naturalizaram bem a jogada dos dois jogadores ali. Esse foi o ponto maior ali. No meu contrato, conseguiu encaixar os contratos e fazer os gols, que é importante também. E ali, a quadra da Olé, realmente, pra idade livre, até pra ver os jogos veterano, eu senti um pouco isso também, que falta espaço, é uma quadra muito reduzida pra seis pessoas ali. O que acontece? Se a equipe consegue ocupar bem o espaço de defesa, o setor defensivo, sem fechar a casinha ali, e colocar os seis jogadores atrás da linha da bola, atrás ali no meu campo, difícil ver que a outra equipe consegue infiltrar, porque fica muito pouco espaço pra doze jogadores, meia quadra, doze jogadores. Então, se você consegue usar bem, que foi isso que aconteceu, pelo que eu ouvi contar, eu acabei não assistindo a partida, viu? Os momentos que a Esporte Federal gravou, tá no site, e que o técnico, Juliano Espio, passou pra mim, o técnico, Juliano Espio, que é o técnico veterano, passou pra mim, que o Paredes Jax conseguiu se fechar bem, anulou, como você falou, anulou bem o jogo do Nardo, que é o jogador que fica circulando ali, no meio campo, cai pela direita, cai pela esquerda, é muito rápido, e o Ronaldo, que tem aquele corte de chute muito forte, o Ronaldo caiu decisivo, e tem a transição como um destaque. Então, eles conseguiram anular essas duas armas da equipe do Gaviões, e na saída do contra-ataque, conseguiu matar o jogo. O Renan fez um golaço no Fardalho, na realidade, ele fez dois gols na partida, teve esse gol polêmico, ele acabou carregando a bola pro braço, mas, segundo, no contrário, também, foi que a bola não teve atenção, a bola bateu aqui no braço colado no corpo, e o time do Gaviões acabou parando nas jogadas, e o Renan fez o gol. O Gabriel fez outro gol, também puxando o contra-ataque, e também tivemos um lance, está gravado lá no site Esporte Eleitoral, que o rapaz que foi convidado pro jantar, foi de garfo, e o cardápio na sopa, foi de garfo, e o cardápio na sopa, confere aí, confere aí que vamos colocar pra você ver, analisa aí, viu aí, assistiu, foi de garfo ou não foi? Mas, brincadeiras à parte, lances bonitos, acho que tem que o site tem que exaltar, ele já me contou, pessoalmente, já veio ali no inbox e falou, as canas que eu dou você não posta, as canetas que eu dou você não posta, as joelhas bonitas que eu passo você não posta, as vezes que eu roubei a bola você não posta, mas é brincadeiras à parte, o Maricá, que é o rapaz aí que foi de garfo, foi pro jantar aí, e era sopa no cardápio, foi o melhor jogador em quadra, segundo 3, 4 testemunhas que estavam ao vivo, não sei se o Marcio pode falar assim, mas é, não, não apareceu tanto na parte aqui em cima, fazendo os gols, mas o que, o Maricá, por exemplo, o Maricá, foi um pessoal que não jogou, nunca em função da marcação do Maricá, com certeza, ele foi um dos marcadores ali do Maricá, inclusive, e digo mais, o Maricá, ele jogou umas oitadas de final, tendo que vencer o jogo lá no Japa, uma hora antes, jogou o jogo inteiro lá, fez dois gols lá, fez ele ganhar o jogo na parte do mal, acabaram perdendo, depois, eu vou comentar um pouco mais sobre esse jogo, acabaram perdendo a disputa no Chuteal, e ele veio jogar a segunda partida no dia, logo em seguida pelo Padre Jax, e correr atrás do Nardi e do Ronaldo, é normal, que uma hora ou outra, você vai um pouquinho mais montado, um pouquinho mais apoio, e acaba tomando o grip, como aconteceu essa jogada, mas Maricá, acontece né parceiro, e a atiração do Estrela é normal, e eu vou ter falado outra coisa, eu só vi esse lance, que eu estava fazendo só nos gols, e eu só fui voltar, que eu fui ver que era o Maricá, porque o Guriza, o Julio Guriza, o Julio Guriza entregou, ele falou, que é isso o Maricá? e daí que eu fui notar que era o Maricá, porque as vezes, como o jogo já estava na noite e tal, se você não prestar bem atenção, você não percebe quem é que estava o lance tomando, e daí o Julio Guriza foi lá, entregou e, camisa certa do Padre Jackson, Bruno Viveiro, meu amigo Maricá, acontece, mas como você mesmo disse para mim, e essa é a realidade, o lance é bonito, é bonito, mas o que vale é o resultado, o Padre Jackson ganhou, sai na frente, jogo importantíssimo, acho que você joga os mata-mata, o primeiro jogo é sempre mais importante, porque você tem a vontade, o segundo jogo, de jogar para o empate, e se caso perca a partida, tem a chance de ganhar nos termos, então, parabéns a equipe do Padre Jackson, deu um grande passo, para chegar na final desse campeonato, é claro que não tem nada decidido, porque as equipes do Gabiões, tem totalas condições de chegar no próximo jogo, e ganhar a partida, mas além de ganhar a partida no jogo, vai ter que ganhar nos termos, então, fica um pouco mais difícil, diferente do que foi o outro jogo, do Sulcato e do Bahia, que o jogo terminou empatado, então, qualquer uma das equipes que tiver melhor nesse dia, vai passar de fase, aí não, o Gabiões vai ter que superar no jogo, e ainda passar pelas disputas que não é fácil. E desculpa lá Maricá, não foi a intenção, eu nem sabia que tinha sido você, eu só vi o lance, achei bonito e coloquei, mas, não foi perseguição nem nada não, e falar em caneta, eu levei uma caneta, sabe quem? Do índio. Ah, do índio, né? Foi comigo, foi diferente, a bola passou, só que nem não passou, você não vai não, e o Maricá nesse lance, ele colocou, ele tentou se explicar, porque não dava, não dava, eu sei, porque eu que jogo na frente, eu volte meio, eu vou uma dessas, colocar um jogador mais experiente, você vai querer, principalmente quando você está perdendo o jogo, você vai, você vai com a perna perto, não tem jeito, e acontece, ele tentou contar, que o cara errou, ele falou assim, mas ele falou, mas se o cara errou, o cara ia para o meio, e de repente, errou o tapa, errou o tapa, e foi para o fundo, deu fodeu, vi o lance, e falei, como é que a que errou foi você, que achou o carinha para o meio, e abriu o compasso, e abriu o compasso, o cara, e é esperto, ele se abre, ele faz a gica, que vai para o meio, ele se abre a perna, e foi para o fundo, bacana, legal, não sei quem foi, quem deu a caneta, depois, o pessoal que assistiu o vídeo, ele pode postar, ele foi para ele te dar os méritos, porque não pode só o Maricá picar com o ônus, temos que dar também o mérito, para o rapaz, que fez a jogada, que foi, olha, que fura de lance, pena que não valeu a vitória, mas fica aí, como um fato, do esporte regional, registrado, esse lance lindo, maravilhoso, que para mim, é o lance mais legal do futebol, é mais do que balão, é mais do que qualquer outro trigo, é a caneta, acho que a caneta é o lance mais bacana, mais legal do cinema. Beleza, então finalizando essa parte da olé, vamos então falar agora, então, dos nossos patrocinadores aqui, vou falar ali do campeonato agora, do japonês lá, do meu amigo lá, o Errolton Ambrosio, vamos falar então, com o oferecimento do imobiliário, José Luiz, do meu amigo Zé Dedo, CECAP Cursos Profissionalizantes, e Queiroz, Queiroz Soluções Elétricas, plantão 24 horas, esse aqui é novo, já tinha visto aqui? Esse aqui é novo, esse aqui é irmão do Ney, lá do Bahia, ajudando o esporte litoral. Parabéns, parabéns às pessoas que ajudam e colaboram, é para vocês que o que faz, com certeza, a verdade, bem sincera para vocês, ninguém aqui que é profissional, por isso que o nosso programa é Os Amadores, o Márcio não ganha nada, na verdade o Márcio só tem gasto, é gasto por transporte, é gasto por equipamento, é gasto de tempo, o principal gasto é o tempo, porque você tem que acompanhar em dois, três campeonatos, não é fácil, você deixa a família, deixa o programa familiar, deixa o teu filho em casa, deixa a esposa, e arruma a briga, para estar aí trazendo para vocês os gols, melhores momentos, entrevistas, matérias, reportagens, então, quem puder, gente, quem puder colabora, porque é bacana, é legal, o trabalho vem sendo cada vez, cada vez mais, com maior qualidade, com maior estrutura, cada vez mais a experiência já ajudando, né Márcio, na filmagem, na edição, no equipamento, então, quanto mais colaboradores tiver, melhor vai ser o resultado da qualidade. É, a nossa intenção até era fazer um site mais profissional, esse já é um site profissional, mas ele é um pouco mais caro, porque daí já é um outro nível de postagem, é bem mais difícil, mas a gente queria, eu tenho até, foi bem, posso falar nisso, eu não sou um repórter, até uma vergonha com a classe dos repórteres formados em jornalismo, eu falo isso, então, eu não sou um repórter, sou apenas uma pessoa que quer fazer um trabalho de divulgação e valorização do esporte amador, né, eu estou explorando, então, o nosso esporte amador, que eu participo, já fazia, já fazia isso, a gente faz isso de comentários, comenta aqui como o Juliano dos Clube fez com você, né, então, eu pensei em passar isso para o site, né, para ter todas as informações, então, eu não sou um repórter, tá, falar no comentário ali, de um jogo, ah, repórter, tem que ser assim, não, eu não sou um repórter, é uma vergonha, eu tenho uma classe de profissionais, né, que eu sou formado, mas não é a classe de jornalismo, então, isso é só um trabalho, né, então, me chamar de repórter é uma ofensa para a classe dos repórteres, com certeza, se você quiser me chamar de alguma coisa, você é da minha classe, que eu chamo de uma pessoa formada, é mais pela vontade de divulgar, né, como eu disse, começou com aquela ideia de você, da pessoa filmar, da família filmar um jogo inteiro, você fazer um coraçãozinho para a esposa, beijinho para o filho, fazer uma homenagem, fazer um gol, e daí, eu li que, tudo isso foi a ideia que você teve para trazer para todo mundo, que todo mundo tem essa, esse principalmente, então, quanto mais as pessoas colaborarem, melhor vai ficar o trabalho, melhor vai ficar o projeto, o site, esportes lá, vai ter condições de estar com maior estrutura para trazer para vocês a melhor reportagem, os melhores vídeos, mais campeonatos, mais campeonatos sem ser abrigidos pelo site. É, fora, falando de tempo, fora o tempo que eu vou, tipo, essa edição agora, eu vou ficar fazendo ela tarde, ela vai estar pronta mais ou menos à noite, tem que baixar, tem que montar, é, não é um trabalho fácil, assim, né, então, pessoal, por favor, valorize-nos pelo trabalho. Então, vamos lá, vamos falar, então, a Copa Popular de Futebol 7, ali, do meu amigo, o Elton Ambrosio, grande campeonato, grande iniciativa, e, vamos falar do resultado dos femininos. Então, jogou domingo, nas 10h45, às de sempre, contra garotas, garotas da Pride, pontal do Paraná. e as garotas de pontal venceram 5x2. Segundo jogo, o Grimmonson venceu entre 2, Detone 1. E no terceiro jogo, as minhas amigas ali, né, a saga ali do Ceará, do feminino do Ceará, acho que agora, nossa intenção é pegar um gol das meninas, né, elas perdendo na primeira de 8, agora perdendo no de 11. motivações ativas. Mas, mas eu vou comentar um pouco sobre esse placar, 11 a 0, porque, o mais importante, isso aí não é falácia, não é deboche, nada, o mais importante, principalmente no futebol feminino, que não é tão divulgado, que eu tenho tantos torneios, é a participação. Eu queria dar o parabéns, porque eu vi a equipe do Ceará já se reunindo para fazer jogos amistosos, já se, na quarta-feira, ali na mesma quadra, japonês, as meninas já, eu vi o Ceará, o pessoal ali já se organizando com as meninas ali, já jogando, batendo uma bolinha na quarta-feira, não sei se já acontecia isso antes, ou se elas já estão fazendo isso para se preparar para o campeonato, o que vale nisso aí é a participação, as meninas estão tendo a oportunidade de estar jogando no campeonato bem organizado, bem estruturado, então, o resultado, a princípio, é o de menos, o que vale é você, celebrar com a sua equipe, festejar esse momento, é você colocar a sua equipe para participar, principalmente, de uma oportunidade como essa, e, é claro que é chato perder, é chato, mas eu tenho certeza que a alegria do time do Ceará em estar participando, se reunindo, a mulherada lá, batendo uma bolinha, acaba o jogo, quer descansar, aquela dor da perna, e tal, é bacana, é legal, e, então, os parabéns do time do Ceará, que, apesar dos resultados, não desiste na competição, continua, segue em frente, pegando de 8 a 0, o primeiro jogo, de novo, foram para a segunda partida, tiveram mais um revés, tiveram mais um revés, mas estavam lá juntas, unidas, você acompanha esse jogo, Marcio? Estavam com alegria, estava com alegria no rosto, estava com montado, é isso que vale, é isso que importa, é isso que, que vocês vão levar para frente, é essa, essa amizade, esse companheirismo, e, principalmente, essa experiência, porque, tenho certeza, que, pode ser que, nesse ano, vocês não consigam um resultado positivo, mas, a experiência que vocês vão levar para os próximos campeonatos, vai ser muito grande, e, quem sabe, vocês, no próximo campeonato, não possam fazer uma ou outra contratação, porque, eu sei, que o Ceará é o time que tem estrutura, o Ceará, o Cícero, ali, dá uma estrutura muito bacana, para os seus times, é, na questão, aí, no auxílio financeiro, na questão do uniforme, é um time, aí, que, logo, logo, tenho certeza, que, que, vai estar brigando, aí, nos próximos campeonatos, para um lugar muito melhor, do que eu estou fazendo esse ano. É só o primeiro, né, com certeza, vão participar de muitos mais, aí, vão melhorar muito, aí, com a futebol na feira. Não, eu sei, porque, eu vi as meninas saindo, ali, acho que, foi até o nosso povo, dizendo assim, ah, isso é um de centro, tá, porque eu vi as meninas, isso é um de centro, tá, vindo lá, nesse dia da quadra japonesa, nessa quarta-feira. Mas, isso aqui é bacana, isso que é legal, você não via isso, você não via as meninas jogando, você não via as meninas jogando, dia de semana, e isso já vem mudando, como eu falei, já nos outros programas anteriores, e isso já vem mudando, há algum tempo, já, volta e meia, volta e meia, consigo ver umas meninas, mas quero ver mais, mais horários com mulheres jogando, mais torneios organizados, com o futebol feminino, um espaço maior para as meninas, como nós falamos, o futebol, ela, ele não tem essa história, desse machismo, do que é para homem, não, negativo, acho que as meninas, elas tem que ter o mesmo espaço, entre os homens, então, parabéns para o Elton, pela iniciativa, e parabéns para as equipes, seis equipes, começa assim, ninguém começa o campeonato, com 32 equipes, então, seis equipes aí, com certeza, aí no próximo, vai cada vez, vai aumentar esse número, cada vez com mais qualidade, com mais experiência, e, e se divirtam, se divirtam, porque vocês merecem, e estão todas, e parabéns por, por tudo isso, e se eu, se eu acho ali, que o campeonato da Olea, pode trazer o mais charmoso, que esse feminino, é, é muito mais charmoso, é muito mais, Marcio, eu vejo as meninas, e também quase, cara, é cabelo tenteadinho, é rabo de caralho, é maquiagem, é unha, é, o uniforme limpinho, o meião bem arrumado, tênis, pô, a chuteira parece, que comprou a bola, a chuteira, mas, então, isso que é bacana, a organização que elas tem, é, o cuidado que elas tem, o trato que elas tem, para, para entrar em quadra, e, eu tenho certeza, que, esse é só o primeiro, de muitos que viram por aí. E, sim, tem que falar também, do time que venceu por 11, que foi o time das nativas, né, isso, eu conheci elas no jogo, nesse jogo, agora, não tinha, não tinha oportunidade, de ter acompanhado os jogos, né, elas são as meninas, boas de bola, sabe, bem novinhas, assim, até as outras falam, pô, elas são muito novinhas, para a gente, elas são as meninas bem novas, né, tem meninas da área urbana, que moram na área urbana, tem meninas que moram na área rural, e das ilhas, então, elas se juntam, elas também treinam, né, na quadra japonesa, é também a primeira competição delas, e elas já estão liderando, elas estão por duas vitórias, e se tiver saldo e gols aí, saldo e gols aí também, bem destacado. Então, jogaram muito bem, a goleira delas é muito boa, levou só um gol até agora, dois jogos ali, pô, é, bola toda hora no gol, né, isso, é, a goleira é muito boa, e aí, inclusive, tiveram até a Priscila, que foi a destaque da rodada, mas é um conjunto muito bom, esse time, o time das nativas, né, tem dois rapazes na Fico de Técnico, e tal, eu gostei muito, as meninas muito simpáticas, né, conversei com elas, tal, entrevistei-as, e foi muito bom, muito bom conhecê-las, e com certeza estaremos aí, acompanhando nos próximos jogos também, o time de, as, o time as nativas, futebol, clube, beleza, é bom, saldo masculino, então, saldo masculino, que foi oitava de final, segunda, segunda rodada da oitava de final, segundo, os jogos de volta, é, alguma surpresa aí, tivemos um forte, alguns candidatos ao título aí, ficando para trás, alguns por confronto direto, e outros aí, acabaram, é, deixando, é, perderam o favoritino dentro do equado, e fica aí também, se despedindo do campeonato, passar os resultados para você, pague menos, pague menos Antonina, toda a equipe do E-Vista, deu pague menos Antonina, classificando, ganhou as duas partidas, é, então, acredito que, merecidamente, ganhou pelo jogo 7x6, jogo bem disputado, e no jogo dessa semana, 5x2, pague menos, passou de pata, elas quase no final, no segundo jogo, Farmacity, equipe fortíssima, do William Lido, é, o pessoal da farmácia, lá, o Julinho, o Gerson Flores, o Gerson Flores, o Gerson Flores, o Gerson Flores, é, acho que ele é o Gabriel, é o equipe forte, pegou a equipe do Domingos e Sexta, do Gaúcho, não sei se o Gonzaga faz parte, mas é, fazia parte, então, Celso, o Rodriguinho, primeiro jogo, 5x1 para o Farmacity, e no jogo desse final de semana, 4x2, classificado em Farmacity, com o Mets, ganhando as duas partidas, no terceiro jogo, Litoral e o Nait, contra o Real Paranaguá, também, duas equipes candidatas ao título, essas equipes fizeram as quartas de final do torneio início, nas quartas de final do torneio início, deu o Litoral e o Nait, e a história não se repetiu, o Litoral e o Nait acabou perdendo no jogo por 3x2, no Real Paranaguá, e nesse final de semana, o Real Paranaguá, mais uma vez, conquistou a vitória, 3x1, parabéns para o Márcio, para o Tutu, para o Fabio Pedra, toda a galera lá, que comanda a equipe do Real Paranaguá, trouxeram até jogador lá de fora, lá de Joinville, para vir jogar aí, é, coisa que eu estou devendo para o Márcio, rapaz, e filmou esse jogo deles, não, mas agora, vamos ver se, nesse final de semana, o Paranaguá ganhou os dois jogos, vencidamente também, nas quartas de final, e às 17 horas também, do final de semana, Máfia Cajuense, e Carrossel Henrique, também duas equipes candidatas ao título, o Carrossel, equipe muito forte, com o Henrique, lá pela esquerda, acho que é Nasda, o Zagueirão lá forte, também grande, também é uma equipe que, possivelmente, estaria na briga pelo título, pelo tempo que eles vêm jogando junto, pelo elenco que tem, mas, pegou a Máfia Cajuense, time aceitadinho, Juliano Espinho comandando lá, harmonizada, primeiro jogo, batou 2x2, e levou esse segundo jogo, para quem ganhasse, estava classificado, deu Máfia Cajuense, 4x1, merecidamente, 2x2 pelo jogo, 4x1 para o segundo jogo, Máfia Cajuense, também nas quartas de final, daí que vem a Zebra, na minha opinião é uma Zebra, porque o Big Brother também, montou um elenco, para ser campeão, com Cláudio, Maricá, Gustavinho, Vina, mais outros jogadores, que tinham grandes chances, de levar o Caneco, até, fez uma excelente, primeira fase, invicto, e pegou a equipe, deu o primeiro temanho, a equipe desconhecida, que classificou, na última rodada, para essas oitavas de final, e deu o primeiro temanho, primeiro jogo, o Big Brother, entrou de salto alto, tomou 5x4, porque perderam o jogo, 5x4, e daí, levou para esse segundo jogo, teram que ganhar, fizeram o papel, ganharam, golearam, golearam, 4x0, mas, aí que está, o Maricá, foi destaque nesse jogo, por isso que eu falei, que dei parabéns ao Maricá, porque ele jogou esse jogo inteiro, do Big Brother, precisando do resultado, 4x0, fez dois gols, e foi com chute alto, a disputa de chute alto, foi como se fosse um pênalti, no futebol, deu o primeiro temanho, 2x1, quem acaba errando, é o próprio Maricá, que erra o chute, mas é normal, isso é culpa do primeiro jogo, que eles deixaram desejar, no segundo jogo, o Betos pênalti, e daí acaba que, quem tiver um pouco mais de pé, é um só, é alternado, geralmente, se nessa primeira fase, é alternado, é um, quem errar, perdeu, mas você, qualquer jogamento, que é outra bota, porque tem, no campeonato que nós jogamos, lá pela liga, liga para nesse, no futebol certo, é alternado, mas já, já vi campeonatos, que são 3x3, como se fosse um jogo normal, 3x3, e na final, nesse que eu joguei, era 3x3 na final, então, não sei como que foi, que foi adotado, para esse, esse campeonato do alto, né? É, falar então, desse próximo jogo, o Big Brother, acabou um dos favoritos, ao título do campeonato, ficou para trás, tiveram um pouco de soberba, na minha opinião, em relação à equipe do Primeiro Demire, a equipe do Primeiro Demire, uma equipe pouco conhecida, no cenário, no futebol certo, é um dos lados do Jardim Esperança, que já conhecia, no Alex, é, mas não, mas é, geralmente, quais são as equipes conhecidas, é o Farma City, é o Big Brother, é o Littoral United, é o Real Paranaguá, Micharia, agora é o Tulo do Lanche, que tem a Milagre, esses tipos, que geralmente, figuras no futebol certo, o Primeiro Demire, é quem conhecia uma molecada, e vou tentar falar, time rápido, um jogo muito dinâmico, é uma equipe que consegue rodar bem a quadra, ali na Tau de Japones, ele tem uma quadra um pouco maior, da quadra do Olé, então, você tem mais espaço, então, a equipe que tem uma velocidade boa, fazendo contra-ataque, e tiver um bom passe, que é o caso da equipe do Primeiro Demire, pode surpreender, surpreenderam, porque no jogo, a equipe do Big Brother, ganhava de 5 a 4, é, justamente por isso, cresceu um pouco de soberba, da equipe do Big Brother, tendo que levar a decisão para o segundo jogo, o Big Brother acabou ganhando o segundo jogo, 4 a 0, fez o seu dever, o Maricá acabou, decidiu a partida, fez dois gols, claro que não joga sozinho, mas foi um dos destaques, pela equipe do Big Brother, fez dois gols, levou a decisão para o chute-out, e daí no chute-out, talvez, o Big Brother, com a perna um pouco mais cansada, porque teve que correr atrás do resultado, deu o Primeiro Demire, 2 a 1 na começo do chute-out, o Primeiro Demire está classificado, então, é mais um classificado para as partes do final. Quem que errou lá? Errou, acabou errando o Maricá mesmo. Como o Volpe veio hoje, para falar a mão do Maricá. Não, 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 Brincadeira. Senão vai agarrar que é pessoal, nós jogamos juntos pelo beco, se joga contra? Não, se jogasse contra, mas a gente joga junto, jogamos junto pelo beco, que vai servir as bolas, que vai dar os passos, fazer os gols, então, mas acontece, porque cansa mesmo, aquela quarta dos japoneses, leva uma cara pesada a jogar, É porque ela é um pouquinho mais fofa, então... Você tem muita borracha lá? É, eu não queria falar, mas... Tem um pouco mais de borracha que tem na quadra e acaba cansando mais os atletas, fica um jogo um pouco mais pesado pra você correr, pra você dar o pique, pra você se movimentar em quadra, você acaba cansando um pouco mais. E ele, por ser um destaque do jogo, fez dois gols, eu acho que faltou... Segundo ele me disse, ele também me confidenciou, que na hora do chute alto, que ele bateu e errou, faltou pérdida, ele realmente estava cansado, e ali a quadra... E também tem outro problema na quadra ali, que é a irregularidade do gramado. Ele falou também que não deu o mérito pro goleiro, o goleiro também foi muito bem, fechou muito bem o ângulo, e na hora que ele foi chutar ali, a bola deu uma picada e ele acabou tirando um pouco mais do que devia, e acabou errando o chute. Mas, mérito foi aqui pro 1º de maio, classificado, e mais um classificado aí pra das partes no final. Elite da academia ampla de Morretes e Ilha do Mel, como é que ficou lá? Ilha do Mel é o primeiro jogo muito disputável, empate das 12 equipes. Esse time de Morretes é uma equipe muito forte, principalmente quando vem completa. Vem com jogadores aí que jogam os pedagos de topo litoral pelo time de Morretes. Ah, aquele pessoal foi o campeão inclusive, né? É, foi o campeão, foi você o campeão da Galil Guaratuba, vocês também viram da final, né? Isso, então tem dois ou três jogadores que jogam ali pela equipe de Morretes que acabam jogando no futebol set. Pelo menos era assim até no ano passado quando eles participaram da Paranágua Campo. Desculpe, da Paranágua Campo. Esse ano, acredito que pelo desempenho que eles tiveram no campeonato, e pelo que me falaram da equipe de Morretes, era uma equipe muito forte. Contra a equipe do Ilha do Mel também, é uma equipe que acabou que eram, eles eram mais ou menos em conjunto ali com o Litoral e o Nike, né? Mas eles tinham jogadores ali que talvez se desfizeram do grupo e acabaram montando a equipe do Ilha do Mel. Acabou classificando na Ilha do Mel, o primeiro jogo 5x5, você vê como foi um jogo bom de bola, 5x5. E na segunda partida mais um empate, 3x3. E daí na cobrança da decisão do City Out, deu o Ilha do Mel, 2x1. E mais um classificado aí, então temos aí já 6 equipes classificadas para dar os resultados no final. Aí domingo teve mais os jogos, né? Tribo Natural e Micharia. Isso, Tribo Natural e Clube do Lanche. Tem que falar Tribo Natural e Clube do Lanche, mano. Ai, me mandaram esses nomes. É, me mandaram. Daí até o Júlio lá, que é o do Clube do Lanche, né? O Júlio do Clube do Lanche, falou Pô, sacanagem, só porque os caras aí na frente vão falar o nome do Clube do Lanche. Mas tá, Tribo Natural e Clube do Lanche. Do meu amigo Formiga, Paulo Michel, Christian, Danilson, Son, Patrick, Júlio. É, o Son também, né? Ele é do Clube do Lanche? Isso, é do Clube do Lanche, né? Quem mais? É, Augusto. Ixi, conheço quase todo mundo lá da equipe deles. Você ainda vai ganhar um lanche deles lá? Ah, ou quem sabe isso? Pelo menos um almoço da Tribo Natural, né? Não fala o endereço. Guilherme, o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme, não vou falar o que é o seu nome, o Gazela, que é chato, né? É? É, só Guilherme. O Guilherme ali, que é o dos proprietários da Tribo Natural. O Daniel, o outro sócio da Tribo Natural. Então essa rapaziada aqui faz parte dessa equipe aí. Então fala o endereço do Clube do Lanche. Tribo Natural, a gente sabe que é ali na esquina do cemitério ali, né? E o Clube do Lanche fica na rua do Bovaresta, aquela rua que vai para o sentido... Qual Bovaresta? Tem cinco Bovaresta na cidade? É, do Bovaresta ali do Palmital. Ah, tá. A rua de cima ali que vai no sentido, vai para o centro. A rua... Aquela que é uma única agora? A rua da Havan? Não, não. A rua da Havan é isso aí. A Havan da Havan? Isso. Ele passando logo em dentro da Bovaresta, né? Tem ali um de suprimentos de academia. Ah, entendi. Sei, sei, sei. Fica bem ali do lado ali no Clube do Lanche. Isso. Em frente ao Bovaresta, né? Em frente ao Bovaresta, ali fica no Clube do Lanche. Eu não sei se o Ferrinho está jogando no Clube do Lanche. Parece que... O Ferrinho também joga com o Farmacite, às vezes, né? É, também, também. Eu não sei para quem que assinou para esse campeonato. Pô, Douglas, 7x0 e depois perdeu de novo. 7x0 e 4x1 aí ficou para trás do Michalica, uma equipe que sempre chega, mas dessa vez pegou a equipe do Clube do Clube do Lanche e foi o campeão, né? É campeão, o torneirice. Então, está com... Não era o começo do campeonato, mas quando eu lembro que tem dessa série que eu falei, Formiga, Paulo Michel, Christian, o Guilherme está machucado. O Christian também saiu porque tem uma proposta profissional e acabou indo para o Mato Grosso, se não me engano. Mas o Sol, Patrick, então, Augusto. Então, é uma equipe aí que foi montada, ganhou o torneirice e está cadenciada agora entre os outros do campeonato. Laranjeiras Futebol Clube e Araújo Futebol Clube. É, então, esse jogo foi a... São as duas equipe aí com menos cotadas aí, né? Na... Pelo que o pessoal anda falando aí, que são as duas que menos cotadas. Primeiro jogo, o Laranjeiras ganhou de 3x2 e na segunda partida perdeu de 5x2 e na começo do chute-out 2x0 por Laranjeiras classificados. E temos, com isso, com esse jogo, Laranjeiras e Araújo, temos os oito times que tomou fazer as quartas de final. Os concordos já eram decididos, já eram pré-definidos, já antes das oitavas de final. E ficou assim os concordos. Pague menos o trino da final, o Farmacity. Na minha opinião, o Farmacity é o favorito a passar de fase. O Clube Natural... É, Clube Natural aí, tá vendo? Clube Natural, Clube do Lanche. Clube Natural ficou bom, eles não estão usando isso. Clube Natural e Clube do Lanche, pega a equipe do Laranjeiras. Clube Natural e Clube do Lanche, pra mim, favorito a passar de fase, pela campanha que vem fazendo. Também não conheço a equipe do Laranjeiras, estou falando mais do que eu conheço a equipe do Clube Natural Clube do Lanche. No outro jogo da parte de final, a Máfia Cajuense enfrenta o 1º Demai, que foi a equipe que eliminou o Big Brother. E já conversei com o Juliano Espio, falou que não vai ter essa moleza que o Big Brother deu. A Máfia Cajuense vai jogar os dois jogos aí como se fosse uma decisão de campeonato. Foco, foco! E é isso aí! Foco no jogo! O Espio, o Espirente que é, viu que o Big Brother deu a moleza com o 1º Demai, o 1º Demai foi lá e aboguiu a vaga nessa parte de final. E a Máfia Cajuense não quer cometer o mesmo erro que o Big Brother cometeu. E, fechando essas partes de final, Real Paranaguá ainda do Mel. Também jogou um de bola, as duas equipes se igualam na parte tática, mas na técnica acho que Real Paranaguá leva um pouquinho de vantagem pelos atletas que têm à disposição. Eu acho que os dois últimos são os mais equilibrados, né, da rodada, eu acho. Eu acho que acabou ficando um confronto, assim, não um forte e um fraco, mas meio que desequilibrado. Não tivemos, por exemplo, podia dar Farmacity e Tribunatural com o do Lanche. Esse é um jogão de bola, que são duas equipes rápidas, duas equipes técnicas, né. E acabou ficando assim, vamos colocar assim, um favorito contra um desconhecido, nos quatro jogos. Você tem o Pag-Antonina, que é um time de fora contra o Farmacity, que é um time conhecido que vai brigar todo o título. Então o Farmacity, na minha opinião, fica com essa vantagem. O Tribunatural com o do Lanche pega a equipe do Laranjeiras também, que não tem uma grande expressão no futebol amador de Paranaguai. Então o Tribunatural com o do Lanche sai na frente. A Máfia Cajunista pega o primeiro Demario, que é uma equipe que está surpreendendo. Tirou o Big Brother, nos favoriza o título. Então o Máfia Cajunista sai do lado um pouco na frente. Tem a bolizada da Ilha do Mel ali, da Ilha dos Baladares, que fez um grande trabalho. Mas é o Paranaguai do Mel não tem. E daí é o Paranaguai do Mel, o Máfia Cajunista não tem. Não tem. O Paranaguai é novo, não só bola, só tem fera. Só tem fera, então. E esse jogo fica um pouco mais de equilíbrio. Mas pelo resultado que o Real Paranaguai teve um pediço campeão da Paranaguacan pelo passado, e praticamente manteve boa base, a bolizada, boa legora, por mais que seja uma equipe nova no cenário do FUT7 Pernambuara, é uma equipe que já mostrou que está chegando. É o atual campeão do Beach Soccer, então nos campeonatos que o Real Paranaguai entra aí para disputar, volta e meia eles chegam para decidir o título. Beleza então, Marcelinho. É isso aí, Marcelo Pires. É isso aí. Agora nós temos um espectador, né? Ele vai vir aí depois falar com a gente aí, né? Bacana, vem conhecer o trabalho. Vem conhecer o nosso trabalho. Primeira pessoa que vem do nosso estúdio ver o nosso trabalho. Vamos falar do Rio Branco, vamos convidá-lo para sentar aqui então? Vamos ligar, Bacana, vamos falar sobre o Rio Branco. É, não vamos entrevistá-lo hoje porque não tem mais tempo, já está muito complicado. Quando a gente fala do Rio Branco, você fala, dá uma resumida. Não, vamos resumir assim, o Rio Branco para resumir é fácil. Só que para a gente falar dele, a gente precisa ter um disfarce. Eu vou buscar o disfarce. Na volta, vamos lá pessoal, não é um trio de forró, nem um trio de pagode, esse disfarce aqui é para a gente apresentar o nosso amigo aí que veio de Guaratuba, que é um batalhador pelo esporte ali de Guaratuba. Como o nosso site é Esporte Litoral, né? A gente quer ter pessoas do litoral participando com a gente. Guaratuba, Matins, Morretos, Santonina, Abraxaba, Ilhas, mas todo o pessoal envolvido aí no nosso esporte do litoral pode participar com a gente aí, vim aí conversar, conhecer. E hoje, já estamos um pouco sem tempo aí, mas só queremos apresentar aí o nosso amigo aqui, o Rick Celestino. Isso aí, galera. Boa lá. Obrigada, Rick. Satisfação estar com vocês aí acompanhando o esporte litoral aí. A gente está divulgando. Vamos divulgar o esporte litoral em todo o nosso litoral. É importante divulgar o nosso esporte, o nosso esporte amador em todo o litoral. Beleza, e como a marca registrada dele lá em Guaratuba é o chapéu, né? Sim, ó. Resolvemos também colocar o chapéu aí pra todo mundo igual. Jordura foi entrar na minha cabeça o chapéu aí. Porra. Mas tu pegou o chapéu aí. E com esse chapéu, esse disfarce bacana aí, ainda não falamos do nosso Rio Branco do treino no fim de semana aí. Poxa vida. O que que você viu do jogo lá, Marcelinho? Ah, eu estava presente. Comprei todos os jogos do Rio Branco aqui no Paranaguá. Vi que o Rio Branco... Eu também fui um dos que saiu reclamando muito na arbitragem. Mas depois que você saiu, eu fui como torcedor. Então, eu fiquei ali na... Quando eu vou como torcedor, eu gosto de ficar ali no alambrado. Fazendo uma pressão do bandeirinha. Dando incentivo pro jogador que vai entrar, que você é próximo, né? Ficaria próximo do banco de reserva, né? Então... Na hora de você ir no campo, eu achei que o Rio Branco... Tinha sido precificado. Então, aí vem o Rio Branco do PSC. É uma equipe jovem. O Rio Grande do Itaú vai fazer um grande trabalho. A equipe do PSC. É... Todos dávam... Da crônica esportiva aí, do litoral. Aqui todos dávam o PSC como um time que era fadado ao rebaixamento. Que já começou o prato rebaixado. Mas, é... O Rio Grande do Itaú, ex-jogador do Paranacurbo, do Curitiba. Vem fazer um grande trabalho. Um time jovem, mas que bate muito. A equipe do Rio Grande do Itaú sofreu muito com a violência da equipe do PSC. Na minha opinião, muito mais... O erro maior do Itaú foi em relação à convivência com a violência que o PSC impôs na partida. Você vê. O Rio Grande do Itaú teve um jogador que quebrou a perna. Não foi um lance sozinho. Foi um lance que disputa de bola. Não coloca maldade na equipe do PSC. Mas teve um lance com o Verdun, uma bola puxando contra-ataque. Deu aquele carrinho criminoso. De lado, podendo quebrar a perna do Verdun. Se o menino não é leve, não consegue pular. Fatalmente, poderia ter mais um jogador. O juiz se contegurizou. Deu um cartão amarelo. Outras divididas no lateral direito. O Caxambu, lateral direito do PSC também. Fez hora extra durante toda a partida. Batendo muito. Chegando firme em todas as bolas. Mas o futebol é assim. Nem sempre a arbitragem vai ser perfeita. É um ser humano que está do outro lado. Não vejo como um roubo descarado. Acho que a equipe do Rio Grande do Itaú não fez uma boa partida. Não municiu sem a vitória. A equipe do PSC propôs a jogar bola também. Quando tinha bola qualquer conseguiu envolver a equipe do Branco. As melhores chances de gol foram da equipe do PSC. E apesar do pênalti, na minha opinião, não ter sido correto. Porque foi falta do jogador Henrique. Mas é uma jogada normal. É uma jogada que muitos árbitros, eu vejo hoje em dia no futebol. Muitos árbitros vão dando esse tipo de falta. O jogador vai escutar a bola dentro do fundo. O jogador da defesa tenta proteger. E acaba tomando um tranco. Foi o que aconteceu. O Henrique para mim vacilou porque tomou um tranco. Caiu e pôs a bola na bola. Pôs a bola na bola. Pênalti. Foi claro ali que foi falta de ataque. Falta de ataque. O Juiz tem muita coragem de dar um pênalti daquele. Não, Marcio. Mas é você... É não. Isso que todo mundo fala. Mas se você correr o lance, o jogador não chega empurrando no tudo. Ele chega para disputar a bola. Mas ali um toque tem que ser falta. Tem que ser dado falta. Ele está vulnerável. Ele está protegendo a bola. Ele não pode encostar ali. Mais que seja, Marcio. Mas é um corpo a corpo. É um toque por trás. O que é interpretativo o lance? Eu acho que foi falta de ataque. Mas também não foi um negócio absurdo que isso foi um favor decisivo pela partida. O Branco não fez um bom jogo. E eu acho que... Em virtude do que aconteceu dos dois jogadores que saíram, né? É. Muito, muito. Virou um ping pong. A bola só ia para cima. Henrique. Henrique, viu o jogo, Henrique? Eu vi uma parte só do jogo, escutei pela rádio. Mas o Rio Branco deixou a equipe do PSTC e impor seu jogo. E não conseguiu fazer essa movimentação como ele costumava nem que a gente tinha feito nos últimos jogos. E não conseguiu neutralizar essa atitude que o PSTC teve desde o começo do jogo ali. E pecou simplesmente numa bola ali. Teve um cara que sofreu a carga e pensou que o árbitro de repente ia marcar uma falta e acabou se dando mal. Também a bola não entrou, né? Teve uma cabeçada queima-roupa lá. Tem aqui. Do Marcão, né? Tem um vídeo lá no Sporting Federal. Tem um olhado. Teve uma cabeçada ali a queima-roupa. Mas o Marcão, o Zé Guilherme Marcão, se não me engano. O Bernan deu dois excelentes chutes de fora da área. Passou rascada. Bola saindo. Mas os dois goleiros. No primeiro tempo, o goleiro do Rio Branco faz dois lados. Fez uma grande defesa. Uma na saída de bola que ele consegue cortar com o pé e depois dá o carrinho para a lateral. E na outra no centroavante com uma jogada lateral. Uma roubada de bola, né? Isso. Ele gira para o lado esquerdo. Acerta o chute. O goleiro do Rio Branco está bem encostado. Faz a defesa. E também, no segundo tempo, aquela bola cruzada que o Supervoz entra de carrinho e consegue... A bola vai vir para a garzinha do gol. É, essa que eu estou falando. Consegue se recuperar. Então, parabéns para o Divaldo. O goleiro que vinha sendo muito criticado pelas saídas erradas do gol. Saídas erradas do gol. Pelas não saídas do gol do Rio Branco. Ontem, não. No domingo, se mostrou um goleiro que saiu do gol quando tinha que sair. Fez boas defesas debaixo da trave. E acabou tomando um gol de pênalti. Mas... O Branco hoje ocupa a oitava. Posição do Real Tavaense. Não tem nada decidido. Certamente, dificilmente cairá para a segunda divisão. Porque o Maringá, que é um time que está atrás do Branco, tem um jogo muito difícil nessa última rodada. Em frente à equipe do Curitiba, que vem empalada pela vitória do Clássico. Cojo Atlético, dentro da arena da Baixada. Então, dificilmente... O técnico Gilson Pleno também está na corda bamba, lá do lado do Coxa Branca. Dificilmente o Coxa vai amenizar para cima do Maringá. Então, o Maringá, se não me lembro, está com 9 pontos. O Branco tem 11. Só que o Maringá pega o Coxa na última rodada. E o Branco sai contra o Cascavel. O Cascavel que não está jogando os seus domínios. Porque o estádio está sendo reformado. O estádio líquido do Cascavel está sendo reformado. O Cascavel está mandando os jogos em Toledo. Mas também não vai poder mandar em Toledo, porque o Toledo tem a última rodada em casa. E o Cascavel vai jogar em pós do assunto. Camponeiros. Então, o Branco já jogou em Barcelona esse ano. Já conhece o gramado por ter feito jogos no pós. E o Branco tem tais condições de conseguir, pelo menos, o impacto e garantir. E ficar entre os outros. Porque é o que o Branco planejou no campeonato. Tem que classificar e ter a oportunidade. Eu torço para que o Branco pegue o Jotamonceli. Não sei a sua opinião de vocês. Porque, se eu não me engano, temos uma vaga para a Série B. Porque a outra vaga é do Maringá, que foi danquia da Copa Paraná do ano passado. Então, o Branco pegando o Jotamonceli é com os outros diretos. O Monsceli não tem torcida. E é um time que não vai ter o apoio da arbitragem, como vem tendo. Vem tentar um posto ao teste. É verdade. Beleza, então. Beleza. O programa cumprido hoje, né? Então, o nosso amigo aqui, Rick Celestino, lá de Guaratuba, vai vir numa próxima oportunidade para falar tudo o que acontece lá em Guaratuba. Tudo sobre esporte. Não só sobre futebol, mas tudo o que acontece de esporte ali na praia de Guaratuba, ali na cidade de Guaratuba, né? Então, você está convidado para participar aí conosco nos próximos aí, né, Marcelinho? Isso aí. Vai ter um monte de chapéu aí. Vai ter um monte de chapéuzinho. É, vai ter um monte de chapéuzinho. Então, beleza. Obrigado, Rick Celestino. Isso aí. Valeu, Rick. Opa! Opa! Foi isso aí. Fota, foto, foto. É nóis. Beleza? Beleza? Então, o programa Esporte Litoral. Curta a nossa página ali e nos procure, nos procure ali, mande mensagens sobre os campeonatos ali no nosso WhatsApp. 814805527. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!